Ao vivo de Campo Grande com o Edu Suede, o Eduardo já vem ao vivo diretamente lá da rádio CBN em Campo Grande. Volta Edu, não sai daí não meu querido, o que tá acontecendo? Fica aí Edu, aí Edu, aí, aí, aí. Fala Edu. Edu. Aê! Agora sim. Tamo te ouvindo meu querido, como que você tá, você tá bem? Tô bem, graças a Deus e vocês, como vocês estão? Bem também, olha, quinta-feira, não é, eu já falei aqui viu Edu, não é só dia de TBT, é dia de informação, porque TBT é uma lembrança e a gente trabalha aqui com o factual, ou seja, o que tá acontecendo hoje que impacta diretamente na vida do nosso telespectador. Bom, esquece o TBT, vamos pro factual, porque a PRF encerrou aí a Operação Carnaval de 2022, né? E esse ano parece que o número de fiscalização em todo o estado bateu um recorde. Pois é, Rude, hoje eu trago notícias sobre este balanço da Polícia Rodoviária Federal que encerrou nesta quarta-feira a Operação Carnaval 2022 com recordes de fiscalização aqui em Mato Grosso do Sul, reforçado com mais de 500 policiais e números de flagrantes de bafômetros e ultrapassagens e devidas extremas que chamaram atenção durante o feriado. Durante seis dias de operação, a PRF realizou 5.730 testes de bafômetro e flagou 115 motoristas dirigidos sobre o efeito de substâncias ilícitas e alcoolizadas. 20 foram presos. O total desses testes aplicados representa um recorde para a PRF aqui no estado. 269 condutores ou passageiros não utilizavam um cinto de segurança. 56 crianças transportadas fora do dispositivo de segurança, que no total registraram 581 infrações e ultrapassagens nessa situação. Foram contabilizados no final da operação, Rude, 20 acidentes, sendo cinco graves, 19 pessoas ficaram feridas e mortas e foram registrados também durante o Carnaval de 2021, que não tem uma base tão considerável pelo fato da questão da pandemia, mas esse ano, apesar de tudo o que aconteceu, os números são muito relevantes, entendeu? Pois é, chega a ser preocupante, logicamente, porque a gente sempre faz o alerta aqui, a gente sempre fala da importância da conscientização de cada motorista, de cada pessoa que faz parte do trânsito, afinal de contas, o trânsito não é feito por máquinas, não. O trânsito é feito por pessoas, são pessoas que estão comandando essas máquinas, esses veículos. Infelizmente, isso é um reflexo da imprudência, da pressa, ou seja, do desrespeito, não somente às leis, mas também à vida humana. Então, a gente sempre faz esse alerta aqui, né, Edu, para as pessoas respeitarem os limites de velocidade, não fazerem ultrapassagens em locais proibidos, mas, infelizmente, algumas pessoas simplesmente ignoram esses alertas e se colocam em risco, e colocam em risco também as outras pessoas que fazem parte do trânsito. É verdade, Rúdio. Em conversa com a Polícia Rodoviária Federal, a gente teve esse contato, e eles disseram que muitas pessoas pegam o carro mesmo alcoolizadas, não têm medo, muitas vezes, de perderem a carteira, e muitos ilícitos também foram encontrados dentro do carro. Porém, as pessoas não foram presas pela quantidade mínima, né, que eles acabam utilizando.